Vou morrer aqui, não, não posso morrer aqui não, não posso morrer, gente, eu vou, o cara, meu Deus, eu vou morrer aqui, é isso mesmo, eu não vou morrer aqui não, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex, aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades. Curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem ali para os canais parceiros do Pipoca Flex, tem uma conferida lá. E galera, vocês sabiam que nesse baú médio da persistência vem lágrimas, isso mesmo, então juntem, tá, e venham trocar no entreposto, beleza? Vamos estar vindo aqui no quebra-vento, beleza, vamos correr aqui. Tá, é, eita, não, não vou comprar não, moço, boa não, sai daí, sai daí, não vou comprar não. É, vamos estar vindo aqui no entreposto, tá, entreposto não, no quebra-vento, até me confundi aqui, as coisas, né. Vamos estar vindo aqui no quebra-vento, tá, é um local difícil. Eu não sei se eu vim aqui com vocês, tá, depois que eu voltei a jogar, é, da nova temporada, tá, eu sei que nas outras playlists eu tenho vídeo vindo aqui no quebra-vento, tá, na nova aventura, né, que é a nova temporada. Eu ainda não tenho vídeo vindo aqui, eu tenho quase certeza disso, tá, esse é o primeiro vídeo vindo aqui no quebra-vento. Eu tô vindo com estes itens, porque eu tô trazendo o coração do Carnifex, porque eu não quero morrer aqui, beleza? Tá bom, eu não quero morrer aqui, tá, e eu tô trazendo essas coisas aqui, tá, de aumentar a vida máxima e biscoitos efetivos. Tô trazendo isso daqui também, é pra mim não morrer, tô trazendo o meu pá também, tá, é porque eu tô buscando um último item pra minha bancada também, tá. Mas o foco aqui é tá indo no porão da triade, beleza? O foco é o porão da triade, tá, e depois a gente vai tá procurando o item da bancada que eu tô procurando loucamente, tá, eu preciso de um que é esse item aqui, tá. Vou mostrar pra vocês, eu preciso dessa roda dentada de bicicleta, eu preciso de mais uma já que eu tenho uma aqui no meu depósito, tá, que eu ganhei abrindo baú, tá. Então a gente vai tá entrando aqui na área, a gente já vai comer essas coisas aqui, tá, beleza, já vamos comer aqui e vamos tá entrando aqui na área, tá. Eu tô preparada, tá, como vocês podem ver, eu vim preparada realmente, tá, eu não sei onde é que fica o porão nessa área vermelha, porque eu nunca vim aqui ainda nessa nova temporada, tá, eu realmente tô com medo de morrer, é por isso que eu tô utilizando o coração do Carnifex, tá, eu não costumo utilizar o coração do Carnifex aqui, exatamente, tá, tá, mas vamos nos locomover de ladinho aqui, porque eu imagino que deve tá por aqui, né. Beleza, eita, eu vou matar ele por aqui assim mesmo, vamos matar por aqui mesmo, beleza, vamos. Tá bom, deixa eu pegar isso aqui, nossa senhora, que tanta gente ali, vamos sair daqui e chamar a atenção desse aqui, né. Nossa, aqui o povo tem uma vida gigantística, né, gente. Tamanho de vida desse povo, gostaria de saber onde tá, não, mal, se eu não vou te matar, eu não vim aqui. Quem que tá vindo atrás de mim, um papo de fundo? Sai, papo de fundo. Ai, me curei sem querer. Não era pra me curar. Gastei mil. Ai, não era pra me curar. Eu gostaria de saber onde tá o porão. Tá faltando aqui, não tem um porão. Só tá faltando isso. Aqui não deu um porão. Se a gente não achar um porão, a gente vai ter que entrar e sair matando todo mundo que tá nessa área. Até achar o porão. Eita! Você é meio agressivo, né. Agressivo você. Hein, você é bem agressivo, hein. Beleza, vamos pegando as coisas aqui. Lembrando que eu não vim com a minha mochila de 15 espaços, tá. Eu não quero perdê-la. Aqui tá, gente. Só lembrando isso. Tá bom, deve estar por aqui, né. Vamos comer aqui. Show de bola. A gente vai ter que começar a entrar mais pra dentro aqui, porque eu não sei onde é que tá o porão. Eu vim aqui com o único e exclusivo motivo de entrar no porão. Tá bom, vou ter que marcar esse cara aqui. Beleza. Fechou uma... Veio os dois. Não era pra vir os dois. Já começou errado essas duas. Já começou errado o leg. Olha o leg, olha o leg, olha o leg, olha o leg. Errado esse leg. Errado esse leg. Tem gente vindo na minha direção, tem gente vindo na minha direção, tem gente vindo na minha direção. Ouço o passo. Vocês estão achando que eu não tô ouvindo vocês, né, ô cambada? É porque eu tô mexendo na minha mochila aqui, que eu não sei não. É, eu já coloquei a outra skin, tá, gente? Beleza? Ai, eu só queria saber onde está o porão. Só tá faltando. Ninguém tem me avisado que aqui nessa área não tem um porão. É, só tá faltando. Ninguém tem me avisado isso. Mas já pensou? Eu descubro nesse vídeo que nessa área não tem um porão. Gente, aqui não tem um porão, será? Ah, é sério, será que eu não tenho um porão? Caramba, acham a minha atenção do seu atoa, né, querido? Você vai morrer assim. Nem era pra você tá... Nem era pra estar chamando a atenção do seu, né? Vixe. Cadê o porão, gente? De verdade, assim... Tá meio suspeito, não tá, não? Porque, assim... O porão já era pra ter aparecido. Gente, cadê o porão? Vou lá, hein? Eita, sai pra lá, moço. Moço, assim, eu não te convidei pra cá, não. Eu não te convidei, não. Eita, ele tem um spoiler gigantesco. Nossa, ele tem um moço gigantesco. Vou chamar esse cara pra cá. Beleza. Porque aí... Eu já desisti do porão, gente. Assim, o vídeo era pra ir no porão, tá? Mas, eu acho que não vai ter jeito. Olha, sim, você... Oi? Oi? Não vai dar nada, não? Oxe. Oxe. Oxe, mas é um absurdo. Você morreu. Você me fez gastar balinhas e você não vai me dar nada. Aqui tem um spoiler. Eita. Eita, você tá achando que você é quem pra vir tentar me acertar, querido? Você tá achando que nós estamos no mesmo nível? É isso mesmo, queridão? Eita. Caixa de suprimentos. Vai vir, gente, na minha direção. Já, já, né? É isso, né, gente? Não, não veio. Gente, tá suspeito isso aqui. Cadê o porão? Olha. Eita. 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 Oi, gente. Eu queria saber, cadê o porão? Oi, moço. Tudo bom? Eu vim aqui atrás do porão. Se você podia me dar essa informação, assim. Sem querer ser muito chata, intrometida no suar. E eu só vim aqui atrás do porão. E ele é um... Eita. Tudo bom, moço? Tudo bom com você? Eu só gostaria. Eu só vim aqui atrás do porão. Eu não nada contra você, tá? Só o porão que vem. Gente, é sério. Cadê o porão? Tô ficando preocupada. Essa área aqui não tem porão, não, gente? Gente, é sério. Eu gastei uma arma inteira aqui nessa área. Pra, tipo, nada? Gente, não tem porão nessa área? É sério isso? Oxi. Mas não tem um porão aqui mesmo, não? Mas, gente, eu tô literalmente começando... Eita. Eu tô acreditando que nessa área não tem um porão. De verdade. Tô começando a acreditar nisso. Essa área não tem um porão, gente. Gente, essa área não tem um porão. Não vou matar você, não. Gente... Ah lá, gente. Não tem um porão nessa área. Achei o porão. Achei o porão. Achei o porão. Oxi. Que porão difícil. Gente, tem um agulhão aqui. Eita, moço. Você tá achando que você vai me dar uma linguada? Sai pra lá. Eita, achei o porão. Que difícil. Eita, nossa senhora. Pra cá. Eita. Eu vou matar você. Achei o porão. Achei o porão. Só que eu vou buscar outra arma daquela, né? No meu inventário. Perdi uma arma. Eita, nossa. Por que eu tô pegando essa? Nossa, a gente gastou uma arma daquela, né? Nossa, foi difícil. Difícil é achar esse porão, hein? Eu tô quase perdendo os efeitos de tudo aqui também, né? Deixa eu só pegar uma outra arma aqui. Pera aí. Ela tá aqui pertinho. Quer ver? Aqui, ó. Ai, meu inventário tá lotado. É isso mesmo, produção? Deixa eu comer isso aqui, então. Show de bola. Exclui isso aqui, gente. Pera aí. Pegar a arma aqui, gente. Essa arma aqui é excelente, tá? Dica aí pra vocês que estão... Pronto. Tá? Dica aí pra vocês, tá bom? Essa arma aqui é excelente. Beleza? E o porão aqui, ele vem fechado, tá, gente? Eita, nós. Gente! O vagalume louco tá me atacando. Gente, aqui vem o vagalume tomar conta do porão também. Nossa, ainda tem um vagalume. Tomando conta do porão. Oxi! Vamos sair aqui rapidinho, tá? Eu vou voltar pra área que eu vou no meu inventário buscar alguma coisa pra atacar o vagalume. Assim, o vagalume eu não esperava não, tá? O vagalume... Gente! Gente, é tanta burocracia pra atacar esse porão que eu vou falar pra vocês. Não tá compensando vir aqui... Oh, eu esqueci de usar esse aqui. É muita burocracia pra acertar esse porão. Nossa senhora, é muita burocracia pra vir... Vim nesse porão. Nossa senhora, que burocracia pra ir matar, pra usar esse porão. Muita burocracia. Eu acho... Deixa eu ver aqui como é que tá o negocinho aqui. Aumenta a vida máxima. Recupera 100% dos comandos de... É isso aí, eu dou o Carnifex, né? Recupera a vida máxima. Eu acho que eu vou... Eu vou receber um negocinho aqui. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Dois biscoitos de insum. Aumenta os danos causados. Tá. E o da vida máxima é o outro, né? Eu vou pegar aqui... Pera aí. O que eu vim pegar aqui mesmo? Ah, é um negócio pra atacar naquele carinha, né? Eu vou receber esse Charcan aqui. Só pra gente poder... Eu vou pegar desse aqui, né? Mas... Só pra gente poder matar aquele tranco louco lá. Tá. E eu vou pegar o buff. Deixa eu ver aqui. Não, é o biscoito. É. Beleza. Deixa eu comer. Tá. Vou jogar esse aqui fora. Vou jogar esse aqui fora também. Deixa eu ver aqui. E eu vou pegar o Don também. Cadê o Don? O Don, querido. Cadê você? A de insum, quer dizer? A de insum também. Beleza. Eu vou comer. Bicho, tô sem fome. Tô sem fome. Deixa eu... Cadê eu? Cadê eu? Beleza. Agora, deixa eu colocar isso daqui aqui. Pra gente entrar e enfrentar o vagalume louco. Gente, que loucura é essa? O vagalume protegendo o porão. Então, assim, é cheio de perigos. Tá? O porão da área vermelha, tá? Então, assim, só assim vocês já estão vendo como é que é a coisa aqui na área vermelha. Primeiro que o porão já é difícil de achar, né? Segundo que o vagalume já vem atacar nós, né? Vamos lá. Então, o vagalume, ele tá por aqui. O porão, ele... Eu já esqueci onde é que fica o porão. Eu já esqueci. Ele fica pra cá. Aí é por aqui, né? Aqui, ó. O porão fica aqui. Tem um vagalume doidão aqui. Isso. Agora a gente mata ele. Isso. Ah, gente. Mas, assim, não dá. Assim, eu não consigo sobreviver, meu filho. Assim, não dá. Assim, não dá. Assim, não dá. Orgulhão. Assim, assim, assim. Não dá, querido. Assim, não dá, querido. Assim, não dá. Assim, não dá. Vai caçar sua turma. Vai caçar sua turma. Esse polvo que fica enchendo o saco, assim, da gente, né? Puxa vida. Será que eu fui atacada? Pronto. Agora, vamos lá, então. Deixa eu já colocar as curas aqui no lugar certo. Pra gente não morrer, né? É possível que a gente vai ser... Espero que não tenha mais surpresas. Deixa eu só ver o que esse vagalume tem. Tá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tem alguma coisa vindo na nossa direção, não tem? Não. Por enquanto, não. Tudo bem. Agora, aqui é o momento que a gente mantém a calma. É mesmo. Que é o momento que a gente mantém a calma. É mesmo? Isso. A gente troca por você. Ai, meu Deus. Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu não tô... Eu não tô sem alvos. Eu tô sem alvos, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô desistindo de vinho aqui, gente. Gente, olha o tanto de vinho. Meu Deus, que porão difícil. Pelo menos o cara não tá me vendo, né? Beleza? Nossa Senhora, veio dois, né? Nossa Senhora. Veio dois. Meu Deus do céu. Vamos pôr aqui. Show. Agora a gente faz assim, ó. Meu Deus. Tem outro me vendo aqui? Nossa Senhora. A gente já abaixa. A gente vai com calma aqui, tá, gente? Abaixa aqui. Show de bola. Eita. Não, pera aí. Abaixa aí, fia. Abaixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí, fia. Abaixa aí. Isso. Show. Abaixa aí. Abaixa aí. Abaixa aí. Isso. Agora abaixa aí. Nossa Senhora que só tem bicho feio, né, gente? Bicho feio aí. Ó. Show. Isso a gente vai pegando os caras na surdina, gente. É na surdina. Na surdina vai com calma. É, com calma, com calma, assim. Na de boesa. Vamos lá, assim. Isso aí, gente. A gente vai... Com calma, tá? Vamos lá, então. Está calma. Vamos lá. Não vamos apressar as coisas, não, né? Isso. Vamos. Show de bola. Aqui a gente está... Aqui a gente está tranquilo. Até agora foi tranquilo. Você ainda não pode se esconder. Isso. Vamos ir com calma. Beleza. Eu estou sem minha mochila top mesmo, né? Estou. Isso. Tranquilo. Beleza. Beleza. Nossa Senhora, já veio dois. Já veio dois. A gente... Vamos manter a calma. Vamos manter a calma. Isso. Vamos manter a calma. Então, já vamos curar. Vamos curar porque... Meu Deus do céu. Eu estou ficando com medo. Quanto que eu não tenho medo, né, gente? Isso. Aí a gente vem... Isso. Chama ele para cá. Nossa. Olha. Respira. Respira. A gente consegue. Nossa Senhora. Vamos respirar. Gente do céu. Que tensão. Que tensão. Vocês devem estar pensando assim. Gente do céu. A pipoca deve estar ali morrendo. Eu estou morrendo, gente. Estão morrendo. Estou aqui morrendo. Estou morrendo. Estou morrendo, gente. Estou literalmente morrendo. Eu acho que eu vou usar essa arma aqui. Vamos usar essa arma aqui. Olha. Essa aqui é a minha melhor arma. Vamos com a calma. Eu vou usar essa aqui. Vou usar essa aqui. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Isso aqui. Basta aí, filho. Basta aí. Pega isso aí. Eita bosta. Eita bosta. Deixa eu entrar aqui. Que eu vou excluir isso aqui. Senão esse trem vai me atrapalhar. Achei. Deixa eu vir aqui. Meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu equipar isso aqui. Eu não sei quem que é esse. Mas vamos com o carro. Ah, esse é esse, né? Isso, vamos. Esse é esse. É claro que esse é esse. Meu Deus do céu, gente. Esse cara. Meu Deus do céu, gente. Gente, eu vou morrer aqui. Não, não posso morrer aqui, não. Não posso morrer. Gente, eu vou... O cara... Meu Deus, eu vou morrer aqui. É isso mesmo. Eu não vou morrer aqui, não. É isso mesmo. Vamos lá. Gente. Gente, o cara... O cara tá tentando me matar, né? É isso mesmo. Vamos curar. Nossa Senhora, com socorro. Vamos lá, vamos lá. Esse é o chefão, gente. Ele é feio, né, gente? Gente, nossa Senhora. Vamos curar. Gente, vocês ficam curando, tá? Aí vocês curam assim, ó. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Curou. Aí vocês comem assim, ó. Cura, cura, cura. Vamos lá. Aí cura. Tô gastando até mais cura que necessário, mas... Ai, meu Deus do céu. Não posso levar tudo, não. Me falaram que esse dano aqui, meu filho, se você levar, você morre. Me falaram isso. Agora, se morre mesmo, eu já não sei. Já não sei, não. Se morre mesmo, eu já não sei, não, tá? Se morre realmente, isso aí eu não sei, não. Pra jogar isso aqui fora, que eu não quero, não. Eu quero o biscoitinho. Eu quero o biscoitinho. Eu quero o biscoitinho. Beleza? Show de bola. Agora, vamos terminar de matar os caras que estão aqui, né? Isso. O que vocês têm aí, filho? Tá bom. Não quero você, não. Show de bola. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Eu vou matar você. Ah, vou ter que matar todo mundo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, moço. Vocês estão muito estressados. Gente, vocês estão muito estressados. Nossa senhora. Tá muito estressado, querido. Ou você tá muito estressado, querido. Muito estressado. Você tá muito estressado. Muito estressado. Vamos lá pegar. O baú. Vamos pegar o baú aqui, gente. Vamos pegar o baú. Doze chaves e sete pontos. Beleza? Esses são os prêmios que dão no baú, tá? Do porão da área vermelha, beleza? Esses são os prêmios que você ganha vindo aqui na área vermelha, beleza, gente? São os prêmios que você ganha vindo aqui. Beleza? Beleza? É... Se você for acertado pelo especial do boss que já evaporou que tava aqui, tá? Se você for acertado pelo especial, se você for acertado pelo especial, você morre, tá? Porque ele é hit kill, então... Bom, eu não fui acertado, eu morri, então não posso dizer. É por isso que eu trouxe o coração do carnifex, tá? É... Eu não sei, tá? Mas... É uma coisa que... Vale a pena você tomar um cuidado, tá bom? Eu não sei se morre, mas vale a pena o aviso, tá? Se você for vir na área vermelha, tome muito cuidado, tá? Venha preparado, traga armas, tá? É... Não se descuide, beleza? Se alguém falar com vocês, dá pra ir com arma de mão, não vá na onda dessa pessoa, beleza? A área é difícil, vocês viram, tá? Como é que foi que eu vim aqui, tá? Vocês viram como é que eu vim? É... Tudo que eu gastei, tá? Vocês viram como que foi o meu desempenho, tá? Então, não foi uma área fácil, vocês viram a roupa que eu tô utilizando. Não é uma roupa tão simples, tá? É... É um porão que é relativamente difícil, tá? Aconselho a não ficarem vindo sempre, mas quem quiser vir aqui, é bom sim, tá? Vale a pena? Depende, tá? Depende. Se você for nível alto, sim. Se você for nível baixo, não vale a pena tá vindo aqui, beleza? Galera... Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de curtir, não esquece de comentar aí, beleza? É... Deixa o seu like nesse vídeo, tá? Compartilha com os seus amigos, beleza? Qualquer dúvida... É... Qualquer coisa que você queira que eu... Qualquer área que você queira que eu vou, qualquer coisa que você queira que eu faça em vídeo, deixa aí nos comentários, beleza? É... Comenta aí também se você já veio aqui nessa área ou não, tá? Comenta aí qual área que você tá preferindo ir, tá? Pra farmar suas chaves, beleza? E esse é o vídeo em que a gente encerra as áreas de farm, né? A gente já foi na área verde, na área amarela e essa é a área vermelha, né? Então a gente encerrou as áreas de farm pra aí e agora a gente já sabe quantas chaves tem em todas as áreas, não é mesmo? E a gente já foi também no entreposto, né? Agora tá faltando, se eu não me engano... Nossa, tá faltando... Posto de gasolina, comenta aí se você quer que eu vou no posto de gasolina e comenta aí também se você quer que eu vou em alguma área de evento específico, beleza? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui!